Essa aqui é a Tindade Dentas, do meu avô Tilly. Ele fundou a loja há 25 anos, quando eu ainda nem pensava em nascer. Ele contou pra mim que tudo surgiu de um sonho, que por isso toda pessoa é capaz de sonhar. Em 2012, a gente espera que você possa realizar todas as suas sonhas. Nós queremos fazer parte deles. Tindade Dentas, ele faz e construiu. Há 25 anos fazendo parte de sua vida. Eu quero desejar um Feliz Natal para todo o pessoal daqui de Parelhas. E desejar um Feliz Natal para meu tio que está em São Paulo, Danda. Feliz Natal, dê saúda a minhas amigas, minha mãe, minha avó, minha tia, e dê saúda a todo mundo. Quero desejar um Feliz Natal para o filho que eu tenho em casa lavada aqui na Norte. Quero desejar um Feliz Natal para os dois irmãos que eu tenho em Varujá, em São Paulo. Quero desejar um Feliz Natal para uma filha que eu tenho com sítio Carinho. E quero desejar um Feliz Natal para o filho que eu tenho aqui do ano. Quero desejar um Feliz Natal para a minha sogra. E para a junta que exista, ele viaja para Caicó. Nós que fazemos a maior empresa de carros de som e trios do interior do Rio Grande do Norte. Francisson deseja a todos os familiares, amigos, clientes, um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações. Feliz Natal para o sargento que mora lá em Campina Grande, para o meu pessoal que mora por aqui em Parelha, para a Divina, meu sobrinho. E demais, Feliz Natal, próximo ano novo. Eu gostaria de desejar um Feliz Natal a todas as pessoas que são clientes dos produtos degustar, nossos temperos, e a todos os meus amigos e todo o Brasil. Desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, com muita saúde para todo mundo do Ciri Dó, meu filho. Com muita paz, sossego e muita felicidade, com muita prosperidade na casa de cada um. Feliz Natal para quem? Para a minha família, e para a minha buchudinha, e para meus filhos. Quero desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de maravilhas, bênçãos para todas as minhas famílias de fora. E todos os parelhenses também. E essa aqui está passeando aqui do Rio. Eu quero desejar um Feliz Natal para todo o pessoal do Rio, os amigos de Copacabana, Ipanema e Leblon. Um beijo. Dia 1º eu estou aí com vocês. Beijos. Estou aqui na feira, num calor muito agoniado, mas eu quero desejar um Feliz Natal para todos os feirantes, toda a minha família, as pessoas que residem fora, meus familiares. Eu desejo um Feliz Natal e um próspero ano novo. Quero desejar um Feliz Natal para todos os parelhenses aqui de Paredes, do Rio Grande do Norte, para os meus familiares em Natal, em Fortaleza, em João Pessoa, na Paraíba. Um alô para todos e um Feliz Natal. Obrigado. Feliz Natal para Ariluço, para toda a família minha, para Tomás, toda a família minha que está em São Paulo. Eu desejo muita felicidade, Pai, tranquilidade, em nome de Jesus. E para a família que tem aqui, toda a família minha, as pessoas em João Pessoa, meus filhos, meus netos que estão em João Pessoa. Eu desejo muita felicidade, muita Pai, tranquilidade, tudo quanto for bom, em nome de Jesus Cristo. E eu quero que José Vanderlei, filho, seja bem feliz. Tudo quanto for bom, Jesus dá a ele, porque ele é meu filho, meu neto. E tudo quanto for bom, eu quero dar a ele, porque eu estimo ele de coração, em nome de Jesus Cristo.